Música Governador, o senhor vai se reunir com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, aqui em Florianópolis para falar sobre questões indígenas. Que tipo de soluções o senhor procura para essa área? Você sabe que essa questão indígena é afeto ao governo federal. Mas nós temos muitos impasses aqui no Estado, são cinco ou seis graves, porque em alguns lugares os colonos já tem a estrutura da posse, eles já tem a posse do terreno, já tem os documentos, foi doado há 70, 80 anos, eles construíram a sua realidade de vida ali. E agora isso está sendo alterado e está se passando isso para os índios. Então isso cria um conflito, uma insegurança, uma coisa assim, dramática. E eu procurei o ministro José Eduardo Cardoso, que é um amigo, uma pessoa muito qualificada. nós vamos fazer um mutirão aqui, um esforço muito grande com toda a nossa equipe, para que a nossa ideia é ajudar, para que a gente possa superar esses impasses. Ali no Oeste, nós compramos um terreno, o Estado comprou. Nós estamos fazendo a doação desse terreno para os índios, o que evita um conflito muito grave ali na região de Saudades e aquela região toda ali do Oeste. e nós estamos dispostos a colaborar para que isso não se transforme num problema mais sério, que é o enfrentamento entre os índios e os colonos, os dois lutando pela mesma situação. E também em alguns lugares a Funai já está fazendo as medições para tirar as pessoas. Isso cria uma insegurança muito grande e a gente quer evitar o pior. Música 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 Música